Olá escamadinhos do nosso Brasil bora de mais um conteúdo aqui no canal que demais e hoje a gente vai falar aí do direla vocês acharam que eu ia trazer mais conteúdo dele aqui pois eu vou e vou trazer o passo a passo do que você vai fazer para conseguir mintar seu nft vou dar dicas do que fazer para você ter um bom mente né e trazer todos esses trâmite aí fora a novidade da wallet que já está atualizando você vai poder converter todos os seus tokens antigos aí no dia 14 eles já estão mexendo na wallet já teve update já colocaram os outros token já vai acontecer a grande imigração da antiga rede luna para nova rede da x para todos os jogos mas hoje a gente vai falar do mint nft aí do direla quanto custo que precisa fazer qual o melhor herói para você tá fazendo isso então galera se liga no conteúdo se você gostar deixa o gostei se você não gostar deixa o seu não gostei e bora tá aqui na telinha do meu computador e estamos aqui na direla galera galerinha e primeiro de tudo qual é o ranking que você precisa ter de personagem para fazer o seu nft é de ranking s a ss tá bom que você você pode estar fazendo aí o seu personagem nft e aí a gente logo vai ver isso na wallet tá mas antes de tudo eu vou trazer as dicas aqui para vocês de como ter um bom personagem tá eu fiz a comparação aqui porque eu dei tiro aqui no sumo aqui ó eu dei o tiro e agora nos tiros em personagem s ou personagem s s tá de acordo com o level aqui tem a sua tá porcentagem ali que você pega o personagem tá beleza e aí com isso eu acabei pegando um kairos s esse kairos aqui ó eu peguei esse kairos s no mim lá no sumo só que eu já estava fazendo um kairos s que eu peguei esse kairos desde o c e fui progredindo ele até o s com o ranking up aqui tá bom e a diferença é muito absurda tá gasta muito mas a diferença é muito absurdo agora não dá mais para comparar o meu kairos s com o anterior porque eu já coloquei uma estrela e ele tá ranking 4 aqui de inscrição ele já tá mais 4 e o que que acontece o que eu estava fazendo para deixar esse kairos aqui muito forte com o ranking up ele já tá no no exchange 2 aqui então para isso eu tenho que selecionar um outro personagem s de preferência um personagem que eu não vou utilizar no caso não vou utilizar essa resta porque é um personagem igual ao anterior aqui então praticamente não tem utilidade e aí eu dou um next só que tá vendo aqui ó está me pedindo este material e está me pedindo esse material adicional aqui ó tá me pedindo 25 deste tá vendo eu só tenho 15 então eu preciso comprar mais 10 este aqui é o em enchantes assist point que vai fazer com que o seu personagem ganhe mais atributo na hora que você fazer o ranking up então vamos fazer aqui ao vivo então bora lá onde que você compra isso daqui você vai lá em shop eu tenho 15 ali eu preciso de mais 10 então vamos lá eu venho aqui ó é cristal shop não desculpe corrente shop arrasto tudo pulado aí vai aparecer aqui o shopping da vende de gema tá vendo ó e aí tá aqui ó em ansia assist pote aí eu preciso de 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 comprei os 10 chegou lá no e-mail os 10 ó lua beleza beleza gasta muita gema fazer isso tá porque você vai fazer esse com com essa poção aqui desde o c e eu tenho feito isso e está pegando muito atributo esse esse meu aqui fora os estudos que o rizeu que é o outro moderador lá está fazendo no discord então entra no fórum lá no discord do direla o link vai estar na descrição se quiser entrar no discord aí e aí você lá vai pegar as instruções de status que ele está fazendo muito estudo sobre os status dos personagens então vamos fazer aqui o nosso ranking up e como eu comentei eu tenho que fazer agora com a com essa personagem aqui com a resta porque eu não vou usar ela porque eu já tenho repetido basicamente aqui você precisa ter 15 personagens bom nesse jogo aqui tu precisa ter 15 personagem pica e não podem repetir pelo que eu notei é isso então do next aqui vou colocar os 25 potions olha só a diferença com os potions olha aqui o ranking up ó ele aumenta muito o mínimo do do status aqui do lado tá vendo ó então a chance de eu pegar status bom é muito maior e fora que mano consome rubi aqui pra caramba tá é difícil pegar rubi aqui então agora vamos fazer o ranking up a beleza ranking up feito e agora eu tenho que ir até o ranking up 5 quer ver vou colocar mais um aqui ó da next agora eu tenho que ir até o ranking up 5 para eu poder liberar ele para com outro personagem s com um ranking up 5 eu poder colocar ele no ss porque eu só recomendo você fazer nft com ss tá bom não recomendo você fazer nft com menos que isso então você tem que pôr na ponta do lápis aí o quanto que você vai gastar se você tá fazendo nft para vender ou se você tá fazendo nft para você utilizar e e poder sacar porque neste game você só saca com nft então beleza já mostrei o que você tem que fazer para fazer um nft muito forte agora eu vou te mostrar como fazer esse mint lá na wallet tá bom então a gente vai sair aqui do blue stacks e agora a gente tá aqui na wallet a wallet é a c2x vault galera estou conectado pelo meu computador transmitindo a tela do celular tá é a c2x vault então você agora tem todos os jogos aqui ó tá vendo todos os jogos estão aqui agora então dia 14 vai acontecer a grande atualização e aí a gente vai poder ver novos jogos que eu sempre trago para vocês aqui a novidade da xispla tal em mix da margas pra nem quem não conhece eu sou fã dessas três empresas sou praticamente moderador sou embaixador das três marcas aí e eu faço tudo praticamente de vídeo deles então vocês vão ver muito conteúdo aqui fora x estéreo que também está entrando no mercado tá e aí galera tem todos os jogos aqui e aí para você fazer sua nft você vai na opção de mint e aqui a gente já tem o mint do chromatic mas não tá funcionando ainda ó é só daqui 24 horas é só no dia 14 e temos o mint do dierela então vamos fazer o passo a passo do mint calma aí que eu cliquei no errado dierela o dierela tá funcionando e aí a gente vai fazer aqui aqui é da verificação sms 55 mas se lembra que eu falei pra vocês tomar cuidado pra não errar e porque você vai ter que colocar sua verificação né vai ter que colocar o código então eu sempre recomendo vocês ou abrirem multi tela o ícone do sms aí porque ele às vezes acaba fechando ali no seu na sua notificação e você não pode fechar o alete tá bom é imprescindível você não pode fechar o alete pra fazer isso acontecer você tem que manter o alete aqui tá então galera vamos lá eu vou fazer aqui com vocês a verificação vou colocar meu número de telefone aqui e vou dar o next tá mas para não vazar o número de telefone aí eu vou colocar a telinha aqui beleza beleza olha o avião olha o lulaíno e olha o lulaíno beleza número ok é esse número que eu vou utilizar aqui do ok espera aí ele tava carregando a tela pronto olha lá chegou o sms em cima 685 não peguei tudo aí você tá vendo ó se eu for arrastar notificação pra baixo no meu caso aparece o código 685 145 e você tem poucos minutos pra fazer isso só que dependendo do celular que você faz isso a última mensagem é esse só esse minho aqui ó e aí cobre a notificação então é por isso que eu sempre falo pra vocês terem o acesso fácil aqui ó porque aí vocês conseguem acessar a notificação que tá vendo que recebeu duas sms então agora eu dou o ok aqui ok de novo e aí eu conecto na minha conta você vai conectar na sua conta que você fez login no jogo tá eu não vou conectar com a minha raiva porque eu fiz login no jogo com a minha do google então eu clico aqui no google vou na minha ah finalmente olha todo o trâmbito que eu tive que fazer logar no google logar no no celular de novo então continuando galera está aqui o passo a passo ah ó muito importante o personagem que você quer fazer nft ele não pode estar em equipe nenhuma tá bom ele não pode estar em equipe nenhuma no caso todos os meus outros personagens que estão em equipe eu não posso fazer nft eu tenho que tirar de todas as equipes e como você identifica isso tá vendo que tem os ícones amarelo em cada um desses personagens aqui ó no caso é pare principal de dg tá minerando tá fazendo alguma coisa porque por exemplo aqui ó tem atividades tem expedição e alquimia então eu tenho personagens fazendo isso daí por isso que eu falei que você tem que ter 15 personagens bom tá então eu teria que tirar o meu personagem daqui pra fazer ele nft mas reveja o vídeo vê e lembre que eu falei só compensa ss e aí você vê se você vai gastar aquilo pra deixar muito forte o seu personagem pra você fazer nft ou não vai porque aí você tenta a sorte no tiro pegar um ss aí e taca ali pau esse ss mesmo pra pra nft mas pelo que eu percebi o tiro o personagem vem muito mais fraco do que você construindo ele assim então ó porque também é sorte as estatísticas do personagem voltando lá na wallet estamos aqui deixar eu fechar o aplicativo da sms e aí aparece dois personagens ss que eu tenho ali eu vou clicar em view tá aqui ó shaon s level 1 tal tal todas as estatísticas dele tal 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 roda tudo pra baixo republic aparece tudo aqui as informações dele eu clico sobre ele tá vendo ó e aparece a opção aqui ó mint eu clico em mint e aí mostra aqui ó 1ctxt e 600 ELX olha o aviãozinho então vamos voltar lá fora você tem que ter xispla na sua carteira pra você pagar a taxa tá a taxa 0.3 ou 0.6 é meio salgadinho a taxa em xispla aí ó correndo aqui eu teria que transformar ctxt em ELX e como eu consigo ctxt farmando nos jogos que aí você troca o token do jogo pra ctxt ou você pega o seu xispla e compra ctxt aí você vem aqui ó seleciona ctxt e aí é de praticamente de 1 pra 1 eu coloco 100 xispla opa me dá ok olha lá me dá 101 praticamente de 1 pra 1 é um pouquinho mais caro ctxt porque o xispla é bem volante tá subindo e descendo ainda e aí você paga 0.3 de taxa tá praticamente 222 xispla pra fazer uma nft atualmente então aí eu teria que fazer 221 aqui pra somar com o que eu já tinha eu não vou fazer nft tá tá caro se um dia eu ganhar graças a deus mas pra mim tá caro e aí eu pego depois que eu tenho esse ctxt venho aqui transforma o 222 ctxt atualmente é 222 em lx então o token gamify que vai trocar aí com o token de governância gamify é o ctxt com o token gamify o ctxt é o token de governância gamify é ele que comanda todos os outros tokens gamify agora você não tem mais aquilo de trocar diretamente pra moeda exemplo xispla antes que era o ctx você não trocava pra moeda de governância da rede diretamente agora você troca pra moeda de governância gamify então a gente tem outra moeda de governância que é só para os jogos a xispla é pra toda cadeia toda mainnet de primeira camada é o xispla então a gente vai pegar aqui e vai fazer a conversão aí então vamos ver atualmente quanto que é 100 ctxt dá 271 xispla mais 100, 500, mais uns 22 ali pra você fazer os 600 e tem que ter um ctxt e tem que sobrar pra você ir lá na opção do mint aqui ó nessa opção do mint deixa eu atualizar a calma você vem aqui mint então você tem que ter mais um fora o xispla pra você pagar a taxa e aí quando você fizer isso você vai estar habilitado pra sacar no jogo tá porque o jogo requer a nft uma nft pra sacar ou 5 nft ou 10 nft você vai precisar de uma e conforme a quantidade de nft que você tem libera mais quantidade de saque tá vale a pena você dar uma olhadinha lá no vídeo de watch paper ou no vídeo anterior aí que eu tenho comentando sobre isso ó eu tenho 119 rubi aqui ó eu poderia sacar 1200 mas eu não tenho nft daria 72 lx ó eu vou colocar minha senha aqui mas vai dar erro que eu quero ver ó um segundinho só deixa eu por assim aqui pra vocês verem aqui ó a senha colocada ó tá vendo ó o nablito exchange o must have at list o unlooked nft tu procede looked este nft tem que tá no jogo tá e se você for tirar esse nft depois do jogo é dois mil diamantes que não são bound tá tem que ser diamante comprado não pode ser as geminhas que você ganha do jogo tem que ser diamante comprado então pensa muito bem no que você vai fazer se eu tivesse aí um nft ganhado de boas que rolasse um airdrop aí eu ganhasse um nft lua mas como eu não tenho não vai rolar eu sacar eu não vou fazer a não ser que dê a louca no gerente aí qualquer dia apareça um nft por 100 x pela lá no na marketplace aí eu compro mostrar pra vocês aqui aonde onde é o novo marketplace da x colocar aqui na telinha pra vocês pra vocês não terem dúvida disso também né que é importante vocês saberem onde vocês compram e vendem tá olha aqui ó vocês compram e vendem aqui este é o novo marketplace da xpla tem o marketplace centralizado que é na antiga c2x nft mas já está operando na rede xpla que aí você faz login com seu e-mail e tem o descentralizado que é você clicando aqui ó descentralize de marketing que é onde vai rolar as vendas dos nft do gamify tá aí aqui você pode ver os peixinhos vendendo você não sabe que esse peixinho tem vídeo meu falando desse peixinho aí é mintando os peixinhos 10 peixinhos que eu mintei tem vídeo falando dessas outras nft aí que já rolou a migração tem vídeo ensinando também tem vídeo de tudo então espero que esse vídeo esclareça aí como você pode fazer sua nft no jogo e galera valeu se você gostou do vídeo deixa um gostei se você não gostou deixa o seu não gostei valeu falou e é nóis